E aí Ele é alto tá um para de diga de O que é que tem a casa maluco não mano O que é que eu pera o mano aqui mano Ele é muito fechado eu não conheço aqui cara Olha os caras virando bichão, vocês é o bichão mesmo aqui Vocês é o bichão mesmo hein Olha o boneco sem blesse mano O boneco sem blesse mano E aí 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 Nossa quase que pegou E aí Ele foi para o chute, tá? A bagunça e o que marquinha E aí E aí E aí Vai acabar ruim mesmo E aí Morreu, morreu, morreu Morreu dois Tomei firme, tomei firme, tomei firme Preciso de ajuda, preciso de ajuda E aí Pronto, pronto, foi para o chute Foi para o chute, tá certo E aí 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 Muito bom, velho Muito bom Hoje, acabou Vamos lá. 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 Vamos lá.